O candidato presidencial Venasso Montiano, suportado pelo Partido Podemos, percorre a província central de Manica no âmbito de campanha eleitoral, nos comícios populares que têm atraído os eleitores mais jovens e promete mudanças estruturais do país a partir da exploração dos recursos minerais insistentes em Moçambique. Em Manica, Venasso Montiano voltou a reiterar que os moçambicanos devem ser os primeiros beneficiários da exploração dos recursos minerais. Moçambique pertence primeiro aos moçambicanos, não é verdade isso? Quem tem que sentir as riquezas deste país? Quem tem que sentir as riquezas? Somos nós moçambicanos em primeiro, nós moçambicanos em segundo, nós moçambicanos em terceiro, nós moçambicanos em quarto, nós moçambicanos em quinto, talvez em sexto, os outros. Mas primeiro, somos quem? Os moçambicanos, não é verdade? Montiano diz ser o único candidato que defende o povo moçambicano. Sou o único candidato, meus irmãos, que neste momento sou o mais combatido. Sabem por quê? Porque sou o único candidato que pensa, chora, defende o povo e não defende o bolso. É por isso mesmo. Já viram que agora todos já estão a imitar? Já estão a defender também que as riquezas de cada distrito, de cada província, devem servir à província, ao distrito e não servir a Maputo. Já ouviram isso eles a dizer, não é? Copiaram de quem? Copiaram de quem? Então, ainda querem concorrer, não é bom desistir ainda cedo. De manica, Venassi Mungani vai escalar a vizinha província de Sofala. Copiaram...